Música Queridos internautas, estamos aqui na Faculdade São Lucas para a primeira conferência municipal de saúde mental. Estamos aqui junto com usuários, com a população, discutindo propostas para a saúde mental. Tivemos um período de pandemia, um período que foi muito sofredor para toda a população. Tivemos percas, tivemos sofrimentos, tivemos dores. E agora, nada melhor que o pós-pandemia, a gente discutir a saúde mental. Estamos aqui também junto com os usuários, com os trabalhadores do SUS, com os gestores do SUS, para propormos políticas públicas para uma saúde mental, não apenas da população, mas também dos trabalhadores da saúde. Então, nós aqui, nessa etapa municipal, iremos fazer proposituras para a Conferência Estadual de Saúde Mental e eleger delegados para a Conferência Estadual de Saúde Mental. Esses delegados que vão para a Conferência Estadual de Saúde Mental também poderão ser eleitos para a Conferência Nacional de Saúde Mental. E os próprios delegados e as propostas também que virão a surgir deste momento, elas também poderão ser discutidas no cenário nacional, na Conferência Nacional de Saúde Mental. É de extrema importância a gente chegar nesse momento para discutir a política de saúde mental, porque a gente sempre diz, saúde mental não dá voto. A gente não precisa só pensar que asfalto dá voto, que prédio dá voto, mas o cuidado do cuidador. E aí nós aplaudimos aos trabalhadores da assistência que tiveram na linha de frente, tivemos todo esse momento, essa alegria, essa participação desses profissionais no momento do Covid. E agora, quem está cuidando deles? Como está o adoecimento dos nossos trabalhadores da assistência? Como está o adoecimento da nossa população neste momento? Eu sou Rosângela Rosa, reitora do Centro Universitário São Lucas de Paraná. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Paraná, estamos com a primeira Conferência Municipal sobre Saúde Mental. Tema de extrema importância, acontecendo aqui na São Lucas de Paraná, ontem com a abertura, hoje ainda com as temáticas sendo dialogadas com os eixos. E então você que está aí nos ouvindo, é o nosso convidado. É o convidado a estar junto aqui, fazendo esse diálogo, para que nós possamos cada vez mais proporcionar à população, não só de Paraná, mas os 17 municípios que fazem parte da região, essa melhoria com relação aos processos de saúde mental. Deixa eu falar para vocês, sabe aquela hora que a gente está sentado ali no meio, com aquele monte de gente conversando e a gente começa a dar pitaco na política? Podia ser assim, podia ser assado, eu acho que o prefeito podia fazer isso, eu acho que o governo podia fazer aquilo, eu acho que está tudo errado. Então, hoje, aqui na conferência, está sendo aberto discussões entre a gente, sabe? A população. Então, se a gente quiser fazer parte da mudança, nós temos que vir participar dessas conferências. E aqui vai ser de suma importância a participação de cada um de vocês. Se vocês não vierem aqui, ou se vocês não fizerem parte, depois não adianta reclamar e achar que poderia ter sido feito daquele jeito. Então, gente, olha, de verdade, é uma oportunidade que nós, como municípios, como munícipes, né? Podemos aí dar o nosso pitaco, que é o que a gente diz, mas mais do que isso, nós sabemos aonde que precisa melhorar. Afinal de contas, somos nós que usamos o SUS. Afinal de contas, somos nós que chegamos lá e vemos o que precisa mudar, entendeu? Então, se você não vier e participar, fica difícil, gente, que aí na roda dos amigos não dá pra gente ficar batendo sobre esse assunto. Venha hoje, nós vamos ficar aqui até as 17h30 e aí vai ser colocado tudo, sabe? O que você pode mudar, o que você acha que precisa mudar, tem esses eixos. E vem pra cá, porque vai ser muito bom a participação da comunidade. Sem a população não existe políticas públicas e depois não adianta reclamar não, tá? A nossa proposição, ela é pautada nas práticas integrativas e complementares. Nós entendemos que essa proposta, através dessas técnicas terapêuticas validadas e com legislação desde 2006, o SUS, com a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela vem responder sobre as necessidades que a saúde mental precisa aqui pro município. Então, através disso, nós esperamos que essa proposta seja aprovada para que todos nós, usuários, pacientes e também profissionais, tenhamos mais opções para tratar os nossos pacientes. De modo que as práticas integrativas, elas não substituem o tratamento convencional, mas elas agregam valor, elas somam para que, no final, a saúde mental seja restabelecida. Vamos discutir essas necessidades, depois vamos eleger 17 delegados que estará representando o município de Paraná, irá para Porto Velho para levar essas propostas e discutir com todos os outros municípios no Conselho Estadual de Saúde, subsidiado pela CEMUSA, as despesas de translado, de alimentação, ficarão lá por dois dias para essa discussão e essas propostas que forem aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde, será encaminhada para o federativo e se tornará lei. Toda emenda parlamentar que for destinada para os municípios de Covid, pós-Covid, obrigatoriamente terá que se encaixar nessas propostas aprovadas. Então, essa oportunidade de juntos participarmos da criação de lei para sanarmos, então, algumas problemáticas que estamos vivenciando. Qual de nós estávamos preparados para esse momento de Covid e pós-Covid? Se formos refletir sobre isso, não temos uma estrutura preparada para isso. Nós não temos hoje um centro de atendimento pós-Covid, não temos, não é porque ninguém fez nada, é porque não estávamos preparados para esse momento, mas ainda há tempo de juntos fazermos acontecer, criarmos aí locais para terem esse atendimento, para tratamento, para prevenção, e precisamos juntos aí trabalharmos com a gestão pública, com o Conselho Municipal, com o Conselho Estadual e Federal, para mudarmos esse cenário e podermos ter um subsídio, corroborar com essas pessoas que estão gravemente afetadas. Qual o objetivo desse evento? Esse evento, ele vem para chamar a população para discutir as questões mentais, especialmente o que veio após o Covid. Nós podemos observar que nos últimos tempos, em virtude da Covid, várias pessoas têm passado por as dificuldades e entrado em depressão, e esse evento, ele vem para trazer as necessidades e apresentar propostas para serem implementadas nas políticas públicas. Esse evento, ele é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde, sendo uma determinação do Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 652 de 2020, que convocou a Assembleia, a Conferência Nacional de Saúde Mental, que será realizada neste ano em Brasília. E vale ressaltar que, para ter uma política pública no assunto, é necessário que a população venha aprovar. Essa aprovação é através das conferências municipais, depois passa pela Conferência Estadual para chegar na Conferência Nacional e, assim, inserido no Sistema Único de Saúde brasileiro.